Fala meu amigo JG, tudo bem? Você chega na gente e eles falam que a taxa é 0 e é 1.2. Não existe taxa de taxa 0. Existe sim, meu amigo. Vou te explicar. Fastback, vamos fazer uma simulação. Vamos supor 150 mil reais. 60% de entrada seria 90 mil reais. Sobra 60 mil para você financiar em 36 vezes. Esses 60 mil reais, um único, único, escreve aí, acréscimo que tem é o IOF do governo em torno de 700 reais que é aquela tarifa de cadastro. É o único acréscimo. IOF que é imposto do governo. Isso daí você não pode sonegar, não tem como, já vem cobrando. E a tarifa de cadastro. Então vai dar lá, eu não sei quanto está o IOF, não sei fazer conta de IOF, mas assim, acredito que vai crescer uns 3 mil reais. Dos 60 mil reais você vai pagar 63 em 36 vezes. Isso não é juros. Se você dividir, pegar a HP e fazer a conta, dá 0,16, 0,15% ao mês. Uma taxa muito, 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 muito baixa mesmo. Então assim, a gente vendeu, eu estou viajando com a família, não estou na loja, mas um cliente meu, um cliente que compra comigo foi lá e comprou um Fastback nessa modalidade. 90 mil de entrada, financiou o restante 36 vezes sem juros. Se ele fosse financiar esses 60 mil com juros em 36 vezes, os 60 ia virar aproximadamente aí uns 80, 85 mil reais. Então é um baita negócio, nego. Não tem como negar. Agora tem nego malandro que fala que é, que não é, né? Mas não, tem que ser preto no branco, é a taxa, pronto, acabou aquilo. Estou financiando 60 mil, estou financiando 15 mil, vai acrescer mil reais ali de IOF, tarifas, tudo mais, mil e pouquinho. Então não é nenhum bicho de sete cabeças. Tá bom, seu lindo?